Olá! Nesse vídeo vou fazer com você o tapete da pia do nosso jogo de banheiro Harmonia. Se você fizer esse trabalho por esse tutorial e gostar do resultado, não esqueça de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu like e o seu comentário. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva, assim você receberá todas as nossas novidades. Na sequência eu vou passar a lista de materiais necessários. Para fazer as quatro peças desse jogo de banheiro, nós vamos precisar de 3 novelos de barroco natural fio 6 com 700 gramas cada novelo, 1 novelo de barroco Maxcolor na cor azul com 400 gramas, uma agulha de crochê de 3,5 mm e uma agulha de tapeceiro e uma tesoura para os arremates. Começo o trabalho pelo barbante azul fazendo um cordão de correntes com 46 correntes. Na sequência, eu venho aqui na última corrente e conto, voltando atrás, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. E aqui na sétima corrente faço o primeiro ponto alto. Venho para a corrente à frente, trabalho mais um ponto alto. Corrente à frente, mais um ponto alto. E corrente à frente, mais um ponto alto. Então, aqui fiz um conjunto com quatro pontos altos. Na sequência, faço duas correntes e venho aqui na base e pulo uma, duas correntes. Na terceira corrente, começo a construir outro grupo com quatro pontos altos, fazendo um ponto alto para cada uma das próximas correntes. Então, essa volta, ela será trabalhada com grupos de quatro pontos altos, duas correntes, pulando dois pontos de base e a partir da terceira corrente aqui, começando a fazer outro grupo de quatro pontos altos. Vamos assim até o final das nossas correntes. Quando chegar lá no final, nós vamos ter sete grupos de quatro pontos altos. Trabalhei, então, aqui os meus sete grupos de quatro pontos altos. Agora, em seguida, eu faço seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Venho aqui na primeira corrente do início e prendo aqui um ponto baixíssimo. E assim, encerro a primeira volta. Agora, começando a segunda volta, eu subo aqui cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou trabalhar um conjunto de quatro pontos altos. Então, eu pulo aqui um, dois pontos de base e começo a fazer os quatro pontos altos a partir desse ponto aqui, trabalhando um ponto alto sobre o ponto alto de base. dois pontos altos. Dois pontos altos aqui nesse intervalo de correntes. E o quarto ponto alto sobre esse próximo ponto alto aqui de base. Então, essa segunda volta será trabalhada com grupos de quatro pontos altos, que serão sempre colocados dessa maneira aqui. Pra separar um grupo do outro, fazemos sempre duas correntes e pulamos esses dois pontos de base. A partir desse aqui, começamos a trabalhar outro grupo de quatro pontos altos. Eu vou completar aqui esse lado da minha segunda volta e quando chegar na parte oval, eu venho mostrando como vamos fazer. Trabalhei, então, aqui a parte reta da segunda volta e fiquei com seis grupos aqui de quatro pontos altos. E aqui, pra encerrar, nós fazemos duas correntes. E vamos trabalhar um ponto alto sobre esse último ponto alto que temos aqui na base. Agora, vamos construir a parte oval que será trabalhada nesse intervalinho aqui que nós temos de seis correntes aqui de base. Aqui é a parte oval, eu começo a trabalhar da seguinte maneira. Faço duas correntes e eu vou trabalhar aqui seis pontos altos sempre separados com duas correntes. Então, fiz duas correntes, agora faço um ponto alto. Em seguida, faço duas correntes e um segundo ponto alto. Mais duas correntes e o terceiro ponto alto. Mais duas correntes e o quarto ponto alto. Mais duas correntes e o quinto ponto alto. Mais duas correntes e o sexto ponto alto. Então, fica dessa maneira aqui a parte oval da segunda volta. Aqui, eu faço duas correntes e venho trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto aqui de base. Na sequência, eu faço duas correntes, pulo dois da base e começo a construir aqui o meu primeiro grupo de quatro pontos altos desse lado aqui da parte reta. Então, o padrão da parte reta do lado de cá é igualzinho o que fizemos desse primeiro lado aqui. Quando chegar lá na parte oval, também vai trabalhar da mesma forma que eu mostrei desse lado aqui. Eu vou completar esse restante dessa segunda volta e em seguida eu venho. Aqui, para encerrar a segunda volta, nós vamos vir na primeira, segunda, terceira corrente que fizemos no início. Atravessamos aqui pelo meio e fazemos um ponto baixíssimo. Assim, encerramos, então, a nossa segunda volta. Agora, aqui, nós vamos cortar o barbante azul e vamos começar a trabalhar com o barbante cru. Aqui, eu prendo o barbante cru no mesmo ponto onde eu fechei a volta de número dois. Então, do mesmo local aqui onde fechamos a volta, nós já prendemos também aqui o barbante cru. E vamos iniciar agora a terceira volta subindo aqui cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui nesse primeiro ponto alto, faço aqui um ponto alto. Em seguida, faço mais duas correntes, pulo dois de base, faço um ponto alto. Então, aqui a parte reta da terceira volta será criando intervalos com duas correntes e um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. Toda a parte reta, então, será trabalhada assim. Fazemos duas correntes, pulamos dois aqui de base e fazemos um ponto alto. Duas correntes, pulamos dois de base e fazemos um ponto alto. Eu vou fazer aqui toda a minha parte reta seguindo esse padrão. Em seguida, trabalhei, então, aqui toda a minha parte reta e fiquei com um total de três intervalos aqui de duas correntes. Agora, vamos trabalhar a parte oval. Na parte oval, nós começamos fazendo duas correntes e vamos trabalhar dois pontos altos em cada um desses seis pontos que nós temos aqui virando a parte oval. Então, sobre cada um deles, nós vamos fazer dois pontos altos... E fazer duas correntes de separação. Vai pro ponto da frente e faz nos dois pontos altos aqui. Então, aqui a parte oval da terceira volta ficou assim. Agora, pra começar a trabalhar a parte reta do lado de cá, depois dos últimos dois pontos altos que nós fizemos aqui, nós fazemos duas correntes e vamos vir nesse ponto aqui e fazer o primeiro ponto alto da parte reta do lado de cá. Em seguida, é só continuar fazendo como fizemos do lado de lá, construindo duas correntes e pulando dois de base, fazendo um ponto alto. Duas correntes, pulando dois de base, fazendo um ponto alto. Eu vou completar aqui todo o restante da minha terceira volta, seguindo esse padrão. Quando eu chegar lá na parte oval do lado de lá, vou fazer da mesma forma que fiz desse lado aqui com vocês. E em seguida, eu venho pra gente continuar. Bem, completei aqui a minha terceira volta, fechei a volta com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que eu fiz pra começar. Agora, vamos iniciar a quarta volta. Começamos também com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos vir para o ponto alto aqui logo à frente e trabalhar um ponto alto. A parte reta aqui da quarta volta, ela é igualzinha a que nós acabamos de fazer. Será construindo intervalos de duas correntes, pulando dois de base, trabalhando um ponto alto. Então, vamos fazendo sempre duas correntes e um ponto alto sobre cada ponto alto da base. Vou trabalhar aqui a minha parte reta e em seguida eu venho. Trabalhei, então, aqui a parte reta da minha quarta volta. Agora, vamos trabalhar a parte oval. Pra iniciar aqui a parte oval, eu faço as duas correntes. E vou trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto. E dois pontos altos aqui no segundo ponto alto. Então, aqui na parte oval da quarta volta, nós vamos criar grupinhos de três pontos altos. Separando sempre duas correntes e vamos para o próximo grupinho de base aqui. Trabalhamos um ponto alto no primeiro e dois pontos altos no segundo. Sobre os seis grupos de dois pontos altos que nós temos aqui na base, nós vamos trabalhar com esse padrão. Aqui, então, depois de trabalhar toda a parte oval, pra começar a trabalhar a parte reta, toda vez que nós completarmos o último grupo aqui da parte oval, nós vamos sempre fazer duas correntes para começar a parte reta do lado de cá. E a parte reta desse lado aqui é sempre igual, foi trabalhada do lado oposto. As duas partes ovais também são idênticas. Então, eu vou completar aqui a minha volta. E em seguida, meninas, completei, então, aqui a minha quarta volta. Agora, vamos iniciar a quinta volta. Começamos a quinta volta com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho para esse ponto alto aqui logo à frente e faço aqui um ponto alto. Aqui no início da quinta volta, nós vamos fazer seis intervalos com duas correntes e um ponto alto. Trabalhei, então, aqui seis intervalos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E a partir desse ponto alto aqui, eu vou construir quatro pontos altos. Então, esse aqui é o um... Dois... Três... E quatro. Em seguida, nós vamos construir mais seis intervalos fazendo duas correntes e um ponto alto. Aqui, então, depois de trabalhar os seis intervalos, depois dos quatro pontos altos, eu chego na parte oval. Aqui, a parte oval da quinta volta, nós fazemos duas correntes para iniciar. E sobre cada um dos grupos de três pontos altos que nós temos aqui na parte oval, nós vamos trabalhar grupos com quatro pontos altos. Fazendo um ponto alto no primeiro, um no segundo, e dois pontos altos aqui no terceiro ponto. Criando, assim, o meu grupo de quatro pontos altos. Fez os quatro pontos altos, é só fazer duas correntes e vir para o próximo grupo, repetir aqui os quatro pontos altos distribuídos da mesma forma. Fazendo um ponto alto para cada um dos dois primeiros pontos altos e dois pontos altos aqui no último. Então, a parte oval dos dois lados será trabalhada com esse padrão. Completando aqui a parte oval, é só trabalhar a parte reta desse lado aqui igualzinha fizemos do lado de cá, ok? Então, eu vou completar todo o restante da minha volta seguindo esse padrão aqui e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui a volta de número cinco, seguindo o padrão que orientei. Agora, vamos iniciar a volta de número seis. A volta seis eu inicio com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no ponto alto aqui logo à frente, faço um ponto alto. Aqui no início da volta de número seis, nós vamos criar cinco intervalos fazendo duas correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Aqui, depois de trabalhar os meus cinco intervalos, eu vou construir um grupo de dez pontos altos. O primeiro dos dez é esse aqui, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Depois de fazer aqui os dez pontos altos, nós vamos aqui construir mais cinco intervalos de duas correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Depois de trabalhar aqui novamente os cinco intervalos, eu chego na parte oval, aqui a parte oval da sexta volta. Nós começamos com duas correntes e vamos trabalhar grupos de cinco pontos altos sobre cada um dos grupos de quatro pontos altos que nós temos aqui de base. Fazendo um ponto alto no primeiro, um no segundo, um no terceiro, e dois pontos altos aqui no quarto ponto. Criando assim o meu grupo de cinco pontos altos. Fez os cinco pontos altos, faz duas correntes, vem para o próximo grupo de base e repete aqui os cinco pontos altos, distribuindo da mesma maneira como eu mostrei nesse primeiro aqui. Todos os grupos da parte oval serão trabalhados com cinco pontos altos distribuídos dessa forma. Dos dois lados da parte oval, trabalhado igual, e a parte reta do lado de cá também, trabalhada da mesma maneira que fizemos esse lado aqui. Então, eu vou completar todo o restante dessa minha volta. Completei, então, aqui toda a minha volta de número seis, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente do início. Agora, vamos começar a volta de número sete. A volta sete começa com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho fazer um ponto alto nesse próximo ponto alto aqui. Aqui no início da volta de sete, nós vamos fazer quatro intervalos com duas correntes e um ponto alto. Então, aqui fiz um intervalo, dois, três, e quatro intervalos. Na sequência, agora, eu vou trabalhar um conjunto com sete pontos altos. Esse é o primeiro dos sete. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Fez aqui os sete pontos altos, nós fazemos duas correntes. Pulamos um, dois de base, e a partir do terceiro ponto aqui, construo outro grupo com sete pontos altos. Então, ficou dessa maneira. Agora, fazemos aqui mais quatro intervalos com duas correntes e um ponto alto, até encontrar aqui a parte oval. Trabalhei, então, aqui os meus quatro intervalos, e vamos fazer a parte oval agora. A parte oval aqui da sétima volta, começamos com as duas correntes. E sobre cada grupo de cinco pontos altos que eu tenho aqui de base, eu vou trabalhar grupos com seis pontos altos. Fazendo um ponto alto sobre o primeiro ponto, um sobre o segundo, um sobre o terceiro, um sobre o quarto, e dois pontos altos aqui no quinto ponto. Todos os grupos da parte oval serão trabalhados com esse padrão aqui, distribuídos dessa forma. Para separar sempre as duas correntes e ir para o próximo grupo repetir. Aqui os seis pontos altos. Então, os dois lados da parte oval serão trabalhados com esses grupos, separados sempre com duas correntes. E a parte reta desse lado de cá será trabalhada de maneira idêntica, eu fiz essa aqui junto com vocês. Eu vou completar toda essa minha volta e em seguida eu venho. Trabalhei, então, aqui toda a minha volta de número sete. Fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente do início. Agora, vamos trabalhar a volta de número oito. Começamos a volta oito, subindo também aqui cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto aqui no início da volta oito. Nós vamos trabalhar três intervalos fazendo duas correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Depois de trabalhar aqui os três intervalos, nós vamos construir um grupo de sete pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Feitos aqui, então, os sete pontos altos, nós vamos trabalhar agora quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Feitas aqui as quatro correntes, nós vamos vir nesse intervalo de duas correntes e nesse intervalo vamos trabalhar um ponto alto. Fez o ponto alto, faz uma, duas, três, quatro correntes, vem aqui pra base e pula. Um, dois, três. E no quarto ponto, começa a trabalhar outro grupo com sete pontos altos. Então, ficou dessa maneira. Depois desse outro grupo aqui de sete pontos altos, nós trabalhamos de novo três intervalos aqui até chegar na parte oval. Os intervalos são sempre com duas correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Na sequência, então, vamos trabalhar aqui a parte oval. Começamos a parte oval fazendo duas correntes e sobre cada grupo de seis pontos altos que temos aqui na base, nós vamos trabalhar grupos com sete pontos altos. Fazendo um ponto alto no primeiro ponto de base, um no segundo, um no terceiro, um no quarto, um no quinto e dois pontos altos aqui no sexto ponto. Criando, assim, o meu grupo de sete pontos altos. Todos os grupos da parte oval serão trabalhados com sete pontos altos, distribuídos dessa maneira. Para separar um grupo do outro, nós sempre vamos fazer duas correntes. E já vamos para o próximo grupo começar a repetir aqui os sete pontos altos. Os dois lados da parte oval serão trabalhados com esse padrão. E os dois lados da parte reta também serão trabalhados com o padrão que eu mostrei aqui pra vocês. Vou completar toda essa minha volta e em seguida eu venho. Completei, então, aqui a minha volta de número oito, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui pra iniciar. Agora, vamos trabalhar a volta de número nove. Começamos a volta nove com as cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no ponto alto à frente e faço um ponto alto. Aqui no início da volta nove, nós vamos trabalhar apenas dois intervalos de duas correntes e um ponto alto. Em seguida, vamos fazer um grupo com sete pontos altos. Esse aqui é o primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fez aqui os sete pontos altos, nós vamos construir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Fez as cinco correntes, nós vamos vir aqui. Nessas quatro correntes aqui da base, aqui bem do lado do ponto alto, prendemos um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, vem no ponto alto e faz mais um ponto baixo. E mais um ponto baixo agora aqui nessa próxima corrente. Então, vamos construir aqui três pontos baixos. Fez os três pontos baixos, faz cinco correntes novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fez as cinco correntes, vem aqui pros pontos altos e pula. Um, dois, três. E a partir do quarto ponto aqui, trabalha mais um grupo com sete pontos altos. Então, ficou assim. Agora, aqui nós fazemos mais dois intervalos pra chegar na parte oval. Chegando aqui na parte oval, nós fazemos duas correntes e sobre cada grupo que eu tenho aqui de base com sete pontos altos, eu vou trabalhar um grupo com oito pontos altos. Distribuindo da seguinte maneira. Um ponto alto sobre o primeiro de base. Um sobre o segundo. Um sobre o terceiro. Um sobre o quarto. Um sobre o quinto. Um sobre o sexto. E dois pontos altos aqui sobre o sétimo ponto. Completando assim o meu grupo de oito pontos altos. Todos os grupos que nós temos aqui na parte oval serão trabalhados com oito pontos altos distribuídos dessa forma aqui. E pra separar sempre as duas correntes. E já vamos para o próximo grupo começar a trabalhar aqui os oito pontos altos. Então, os dois lados da parte oval serão trabalhados com grupos de oito pontos altos distribuídos dessa maneira. Separado sempre com duas correntes. E a parte reta dos dois lados será trabalhado com esse padrão que eu mostrei aqui. Vou completar o restante dessa minha volta e em seguida... Completei, então, aqui a minha volta de número nove. Fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta de número dez. A volta dez, eu também começo com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho para o ponto alto à frente e faço aqui um ponto alto. Aqui no início da volta dez, nós vamos fazer três intervalos de duas correntes e um ponto alto. Então, aqui fiz um intervalo. Um. Dois. E três intervalos. A partir desse ponto alto aqui, nós vamos trabalhar um grupo de sete pontos altos. Então, um. Dois. Três. Quatro. Venho aqui agora nas correntes. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Depois do sétimo ponto alto, nós vamos trabalhar aqui. Uma, duas, três correntes. Fez as três correntes, nós vamos vir aqui nesses pontos baixos da base. E no ponto baixo que está aqui no meio, nós vamos fazer um ponto alto. Fez o ponto alto, faz uma, duas, três correntes. Fez as três correntes, vamos fazer outro grupo de sete pontos altos. Os três primeiros pontos altos vão ficar aqui nas correntes. Então, um. Dois. E três. Agora, aqui, no primeiro ponto alto, o quarto. Ponto alto à frente, o quinto. Ponto alto à frente, o sexto. Ponto alto à frente, o sétimo. Depois de trabalhar aqui os sete pontos altos, nós fazemos duas correntes e um ponto alto, pulando dois aqui de base. Vamos criar aqui, no final da parte reta, mais três intervalos. Igual fizemos lá no início. Então, aqui, um. Dois. E três. Então, a parte reta ficou dessa maneira. Os dois lados da parte reta serão trabalhados com esse mesmo padrão. Agora, então, vamos começar a trabalhar aqui a parte oval da volta de número dez. A partir da volta dez, a parte oval muda o padrão de ser trabalhado. Eu vou fazer esse lado aqui inteirinho com vocês, pra que não fique dúvida. Depois do meu último ponto alto aqui, pra entrar na parte oval, eu faço as duas correntes. E aqui, sobre esse grupo com oito pontos altos que eu tenho de base, eu vou trabalhar um grupo de sete pontos altos. fazendo um ponto alto no primeiro ponto, um no segundo, um no terceiro, um no quarto, um no quinto, um no sexto, e um no sétimo ponto. Então, aqui, fiz o meu grupo de sete pontos altos. O último ponto alto aqui do grupo de base fica vazio. Em seguida, eu trabalho duas correntes. Venho aqui nesse intervalo de correntes e aqui prendo um ponto alto. Em seguida, faço mais duas correntes. Venho para esse próximo grupo de oito pontos altos de base, e aqui vou trabalhar outro grupo de sete pontos altos. Começando aqui pelo primeiro ponto alto do grupo de base. Então, aqui faço um ponto alto pra cada ponto de base, até o total de sete. Ok? Meu último ponto alto aqui do segundo grupo também está vazio. Aí, fazemos as duas correntes. Um ponto alto aqui no intervalo de correntes de base, mais duas correntes. Agora, eu vou trabalhar aqui sobre o terceiro grupo da parte oval. Aqui também vou fazer sete pontos altos, trabalhando da mesma maneira que fiz esses últimos dois. Começando aqui pelo primeiro ponto alto do grupo. Ok? Ok, mais uma vez, o meu último ponto alto de base aqui ficou vazio. Então, eu trabalho dessa maneira no primeiro, segundo, terceiro grupo aqui da parte oval. Depois, os outros três nós vamos trabalhar. Aqui pra passar para o próximo grupo, eu faço, né, as duas correntes. O ponto alto na corrente, e mais duas correntes. E aqui, então, no quarto, quinto e sexto grupo da parte oval, eu vou trabalhar também sete pontos altos. Só que, começando a partir do segundo ponto. O primeiro ponto aqui, eu vou deixar livre. Então, começo a trabalhar a partir do segundo ponto alto aqui do grupo. e faço aqui sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Aqui nós invertemos, então. Aqui ficou livre o primeiro ponto alto do grupo de base, e depois trabalhamos até o último grupo. Ao contrário do que estávamos fazendo até aqui. Então, em três grupos da parte oval, nós vamos sempre diminuir aqui no final. E nos outros três, nós vamos diminuir aqui no início. Deixando sempre o primeiro ponto alto desses grupos vazio. Depois, aqui pra passar para os outros grupos, é igual que estávamos fazendo. Duas correntes, um ponto alto aqui no intervalo. Duas correntes. Aí, aqui, pra trabalhar o quinto grupo, eu pulo o primeiro ponto, e a partir do segundo, começa a trabalhar os sete pontos altos. Então, a parte oval aqui na décima volta, será trabalhada com esse padrão, que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, os dois lados da parte oval serão trabalhados de maneira idêntica. Eu vou completar aqui o restante da minha volta, seguindo esse padrão, e em seguida venho. Completei, então, aqui a minha volta de número dez, agora vamos trabalhar a volta onze. A volta onze, eu começo com as cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui no início da volta onze, eu vou trabalhar quatro intervalos. Um. Dois. Três. E quatro intervalos. Aqui, depois de fazer os quatro intervalos, eu vou construir um grupo com sete pontos altos. Esse aqui, o primeiro dos sete. Um. Dois. Três. Quatro. O quinto, o sexto e o sétimo ponto vão ficar aqui nessas correntes. Então, cinco, seis, e sete. Feitos aqui os sete pontos altos, fazemos duas correntes. Uma, duas. E vamos trabalhar outro grupo com sete pontos altos. Os três primeiros vão ficar aqui nessas próximas correntes. Três. Dois. Três. Quarto aqui no ponto alto. Cinco. Seis. E sete. Então, ficou dessa maneira. Agora, aqui na sequência, trabalhamos mais quatro intervalos. Com duas correntes. Pulando um, dois de base e fazendo um ponto alto. Depois, mais duas correntes. E um ponto alto sobre o ponto alto aqui de base. Então, aqui já fiz dois intervalos. Três. E quatro intervalos. Agora, vamos trabalhar aqui a parte oval da volta onze. Pra começar a parte oval, fazemos duas correntes. E, sobre cada grupo de sete pontos altos que nós temos aqui na parte oval, nós vamos trabalhar seis pontos altos. Fazendo aqui, no primeiro grupo. Um ponto alto sobre o primeiro. Um sobre o segundo. Um sobre o terceiro. Um sobre o terceiro. Um sobre o quinto. E um aqui sobre o sexto ponto. Então, aqui criei o meu grupo de seis pontos altos. Os três primeiros grupos aqui da parte oval serão trabalhados os seis pontos altos colocados da maneira como eu mostrei esse aqui. Deixando sempre o último ponto alto aqui livre, nesses três primeiros grupos aqui de base. Pra passar de um grupo para o outro, nós vamos fazer. Duas correntes. Um ponto alto no intervalo de correntes. Mais duas correntes. Venho nesse próximo intervalo aqui de correntes e faço aqui mais um ponto alto. Mais duas correntes e venho para o primeiro ponto alto desse próximo grupo e aqui começo a trabalhar o meu grupo de seis pontos altos. Então, aqui trabalhei os três primeiros grupos da parte oval com o padrão que eu orientei aqui sobre esse primeiro. Agora, vamos trabalhar os outros três grupos aqui da parte oval da seguinte maneira. Pra passar de um grupo para o outro, continua a mesma coisa. Vamos fazendo duas correntes e trabalhando um ponto alto no intervalo de corrente de base. E aqui, a partir do quarto grupo, o quarto, o quinto e o sexto grupo, nós vamos começar a trabalhar os seis pontos altos a partir do segundo ponto alto do grupo de base. Esse primeiro ponto alto aqui fica livre. Então, começamos a partir do segundo e vamos até o último para construir aqui o nosso grupo de seis pontos altos. Então, agora, invertemos aqui a partir do quarto grupo. Deixamos o primeiro ponto alto livre e vamos trabalhando até o último. Depois, pra passar aqui para o quinto grupo, nós fazemos as duas correntes. Ponto alto no intervalo de correntes, duas correntes, mais um ponto alto no intervalo de correntes, duas correntes. E vamos vir trabalhar aqui sobre o quinto grupo da parte oval da mesma maneira que fizemos esse anterior. Pulando aqui o primeiro e começando os seis pontos altos a partir do segundo ponto alto aqui do grupo. Então, é assim que é trabalhada a parte oval aqui na volta de número 11. Os dois lados da parte oval serão trabalhados com esse mesmo padrão e os dois lados da parte reta também serão trabalhados com esse padrão que eu mostrei aqui. Então, eu vou completar o restante dessa minha volta. Completei, então, aqui a minha volta de número 11. Fechei com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente e a parte oval aqui na volta 11 ficou dessa maneira aqui. Ok? Agora, então, vamos trabalhar a volta de número 12. E começo a volta 12 subindo as cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui nesse ponto alto logo à frente aqui e faço um ponto alto. Aqui no início da volta 12 nós vamos construir cinco intervalos com duas correntes e um ponto alto. E cinco intervalos. Depois dos cinco intervalos, nós vamos trabalhar um conjunto com dez pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos dez. Então, um. Dois. Três. Quatro. O quinto e o sexto ponto alto vão ficar aqui nas correntes. Então, cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Na sequência agora, nós vamos trabalhar mais cinco intervalos de duas correntes e um ponto alto... Até chegar aqui na parte oval. Aqui, depois de ter trabalhado os meus cinco intervalos, nós vamos construir a parte oval. A parte oval aqui da volta 12, começamos com as duas correntes e... Sobre cada grupo de seis pontos altos que eu tenho na base, eu vou trabalhar grupos com cinco pontos altos. Os três primeiros grupos, nós começamos a trabalhar do primeiro ponto alto aqui do grupo. Então, faço um ponto alto no primeiro ponto de base, um no segundo, um no terceiro, um no quarto e um aqui no quinto ponto. E assim, criei o meu conjunto de cinco pontos altos. Pra passar desse grupo para o próximo, eu vou fazendo duas correntes e trabalhando um ponto alto no intervalo de corrente de base. Depois, faço mais duas correntes e mais um ponto alto na corrente da base. Mais duas correntes, mais um ponto alto na próxima corrente de base. Depois, faço duas correntes e venho no primeiro ponto alto do grupo aqui da base e a partir dele, começo a trabalhar os meus cinco pontos altos. Então, vamos trabalhando com esse padrão sobre os três primeiros grupos da parte oval aqui. Então, aqui trabalhei o primeiro, o segundo e o terceiro grupo da parte oval, seguindo o padrão que orientei vocês. Agora, vamos trabalhar o quarto, o quinto e o sexto grupo, fazendo os cinco pontos altos e começando o primeiro ponto alto a partir do segundo ponto da base. Esse primeiro ponto vai ficar livre. Então, venho no segundo ponto e começo aqui a construir o meu grupo de cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, o meu quinto ponto alto aqui do grupo, ele fica sobre o último ponto alto aqui do grupo de base. Para passar para o próximo, continua o mesmo padrão, fazendo sempre duas correntes e um ponto alto na corrente de base. Então, a parte oval dos dois lados será trabalhada com esse padrão e a parte reta será trabalhada igual também os dois lados. Então, eu vou completar aqui a minha volta seguindo esse padrão que orientei. Completei, então, aqui a minha volta doze e a parte oval aqui da volta doze ficou dessa maneira. Os três primeiros motivos e aqui os três últimos. Agora, vamos trabalhar a volta de número treze. A volta treze, eu começo subindo aqui cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui no início da volta de número treze, nós vamos criar seis intervalos fazendo as duas correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Depois, então, de trabalhar aqui os seis intervalos, eu vou construir um conjunto com quatro pontos altos. Esse é o primeiro, um, dois, três e quatro. Agora, na sequência, nós trabalhamos aqui mais seis intervalos de duas correntes e um ponto alto até chegar aqui na parte oval. Depois, então, de trabalhar aqui os meus seis intervalos, vamos trabalhar a parte oval da volta treze. Pra começar aqui a parte oval da volta treze, eu faço as duas correntes e sobre cada grupo de cinco pontos altos que eu tenho aqui na base, eu vou trabalhar grupos com quatro pontos altos. Sobre os três primeiros grupos aqui da parte oval, eu vou começar trabalhando sempre pelo primeiro ponto alto do grupo de base. Então, eu faço um ponto alto no primeiro, um no segundo, um no terceiro, um no quarto. E assim, crio o meu grupo de quatro pontos altos. Pra passar de um grupo para o outro, o padrão continua sendo o mesmo, nós vamos fazendo sempre duas correntes e trabalhando um ponto alto em cada intervalo de correntes aqui da base. Quando chegamos aqui no próximo grupo, começamos, então, a trabalhar os quatro pontos altos a partir do primeiro. Bem, então, aqui, trabalhei os três primeiros grupos da parte oval com o padrão que orientei. Agora, para trabalhar o quarto, o quinto e o sexto grupo da parte oval, nós vamos seguir o padrão que fizemos nas carreiras anteriores, começando a trabalhar os nossos grupos de pontos altos a partir do segundo ponto. Deixando o primeiro ponto alto desses próximos três grupos vazios. Então, venho aqui no segundo ponto alto e começo a partir daqui o meu grupo de quatro pontos altos. Pra passar de um grupo para o outro, o padrão permanece o mesmo, fazemos as duas correntes e um ponto alto nas correntes da base. Chegando, então, aqui no próximo grupo, nós vamos pular o primeiro ponto e começar a partir do segundo. Então, a parte oval aqui da volta 13, os dois lados serão trabalhados com esse mesmo padrão que eu orientei até aqui. E a parte reta dos dois lados serão trabalhadas também de maneira idêntica. Vou completar essa minha volta e em seguida eu venho. Completei, então, aqui a minha volta 13, fechei com o ponto baixíssimo na terceira corrente do início e a parte oval aqui na volta 13 ficou dessa maneira. Agora, trabalhando a volta 14, eu inicio aqui fazendo cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui, a parte reta da volta de número 14, ela será trabalhada só com os intervalos de duas correntes e fazendo um ponto alto no ponto alto de base. Nós vamos ficar aqui na parte reta com um total de 13 intervalos. Aqui, então, depois de trabalhar os 13 intervalos da parte reta, vamos trabalhar a parte oval. A parte oval aqui da volta 14, nós vamos começar fazendo as duas correntes e nos três primeiros grupos aqui da parte oval, nós vamos construir três pontos altos. Começando aqui pelo primeiro ponto do grupo de base. Então, faço um ponto alto no primeiro, um no segundo e um no terceiro. E assim, crio o meu grupo de três pontos altos. Pra passar de um grupo para o outro, nós vamos trabalhando as duas correntes e fazendo sempre um ponto alto no intervalo de correntes de base. Duas correntes, um ponto alto. Chegando aqui no próximo grupo, começamos a trabalhar os três pontos altos a partir aqui do primeiro. Bem, aqui, então, eu trabalhei os três primeiros grupos da parte oval com o padrão que eu orientei. Agora, vamos trabalhar aqui os três últimos grupos aqui da parte oval, fazendo também os três pontos altos, mas começando a trabalhar a partir do segundo ponto aqui do grupo de base. Vamos deixar o primeiro ponto livre. Então, venho no segundo e começo a trabalhar os meus três pontos altos. Depois, aqui, pra passar para o próximo grupo, continua o mesmo padrão de duas correntes e um ponto alto no intervalo de correntes de base. Então, os dois lados da parte oval serão trabalhados com esse padrão que eu mostrei até aqui. E a parte reta também dos dois lados será igual eu mostrei desse lado aqui. Vou completar esse restante da minha volta e em seguida eu venho. Completei, então, aqui a minha volta de número 14, fechei com o ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta 15. A volta de número 15, eu também começo subindo cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, e aqui a parte reta da volta de número 15 é idêntica ao que nós fizemos na volta 14. Nós vamos criar aqui também 13 intervalos com duas correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Aqui, então, depois de trabalhar os 13 intervalos, eu vou fazer aqui a parte oval da volta 15. E começo fazendo duas correntes e sobre os três primeiros grupos aqui da parte oval, nós vamos trabalhar dois pontos altos. Começando aqui pelo primeiro ponto do grupo de base. Então, vem no primeiro ponto, faço um ponto alto. No ponto alto à frente, também faço um ponto alto. Então, aqui criei o meu grupo de dois pontos altos. Para passar desse grupo para o próximo, nós vamos trabalhando com o padrão que já estamos fazendo nas voltas anteriores, que são as duas correntes e o ponto alto no intervalo de corrente de base. Então, esse aqui é o padrão para os três primeiros grupos da parte oval na volta 15. Então, aqui trabalhei os três primeiros grupos da parte oval, seguindo o padrão que orientei. Agora, os três últimos grupos, nós vamos começar a fazer o ponto alto a partir do segundo ponto de base. Deixo o primeiro livre e faço aqui no segundo o meu primeiro ponto alto. Então, dessa maneira aqui, será trabalhada a parte oval da volta de número 15. Os dois lados são idênticos e a parte reta é igualzinha também a que eu orientei aliás. Bem, então, aqui eu completei toda a minha volta de número 15, seguindo o padrão que eu orientei vocês. Chegando aqui no final, fechei na terceira corrente com um ponto baixíssimo e aqui no mesmo ponto onde eu fechei a volta, eu troquei aqui o barbante pelo barbante azul, cortei o barbante cru e agora nós vamos trabalhar a volta 16 com o barbante azul. A volta de número 16, ela é fechada só de pontos altos. Então, aqui começo a volta 16 subindo três correntes, uma, duas, três. E em cada intervalo de duas correntes que eu tenho aqui na base, eu vou trabalhar dois pontos altos. E sobre cada ponto alto que eu tenho de base, eu vou fazer um ponto alto. A volta de número 16, ela não terá nenhum aumento. Então, vamos trabalhando com esse padrão de fazer um ponto alto pra cada uma das correntes e um ponto alto pra cada ponto alto na volta inteirinha, inclusive na parte oval. Vamos continuar com esse mesmo padrão lá na parte oval também. Então, eu vou completar aqui toda a minha volta, seguindo esse padrão e em seguida eu venho pra continuar. Completei, então, aqui toda a minha volta de número 16 e trabalhando com o padrão que eu orientei, eu fiquei aqui na volta de número 16 com um total de 312 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a volta de número 17. Eu começo a volta 17 subindo aqui três correntes. E vou fazer ainda um ponto alto em cada um dos próximos três aqui de base. Então, aqui criei um grupo de quatro pontos altos. Essa volta toda será trabalhada com grupos de quatro pontos altos, separados com duas correntes e pulando dois pontos de base. A volta inteira será trabalhada com esse padrão, não vai haver nenhuma mudança, nem lá na parte oval, só isso aqui. Quatro pontos altos, duas correntes, pula um, dois de base e mais quatro pontos altos. Mais duas correntes, pula aqui um, dois de base e começa novamente a trabalhar aqui outro grupo de quatro pontos altos. Então, a volta inteirinha será trabalhada assim. No final, nós vamos ficar aqui com um total de 52 grupinhos aqui de quatro pontos altos. Eu vou completar essa volta e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui a minha volta de número 17. Fiz os meus 52 grupos de quatro pontos altos. Agora, vamos trabalhar a volta de número 18. A volta de número 18 será fechada só de pontos altos, então, inicio subindo aqui três correntes. Uma, duas, três. E aqui na volta de número 18, eu também vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto que eu tenho de base. Então, sobre cada ponto alto que eu tenho na base, vou fazer um ponto alto. E em cada intervalo de duas correntes que eu tenho de base, vou fazer dois pontos altos. Vou trabalhar com esse padrão, essa volta inteirinha. Não vai haver aumentos aqui nessa volta também. No final, nós vamos ter aqui na volta 18, 312 pontos altos. Vou completar aqui a minha volta, seguindo esse padrão. E em seguida eu venho. Completei então aqui a minha volta de número 18 e fiquei aqui também com 312 pontos altos. Em seguida, eu cortei aqui o barbante azul. E no mesmo local onde eu fechei aqui a volta 18, eu troquei a linha. Colocando agora aqui o barbante cru. E vamos agora trabalhar a nossa volta de número 19. Então, aqui pra começar a volta 19, eu trabalho uma corrente. Venho para o ponto alto logo à frente. Aqui eu faço um ponto baixo. Vou para o ponto seguinte, faço mais um ponto à frente, mais um ponto baixo. Agora, aqui na sequência, eu vou trabalhar quatro correntes. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou vir aqui pra base e vou pular um ponto de base. E a partir desse ponto aqui, eu vou trabalhar sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Na sequência, eu faço uma, duas, três, quatro correntes. Pulo um ponto de base e a partir do próximo ponto, vou trabalhar sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fez os sete pontos baixos, nós fazemos uma, duas, três, quatro correntes. Fez as quatro correntes, pula um de base e a partir do seguinte, trabalha sete pontos baixos. Então, o nosso padrão será esse aqui, na volta de número 19, nós vamos construindo sete pontos baixos. Fazemos quatro correntes, pulamos um ponto de base e construímos mais sete pontos baixos. E repetimos as correntes. A volta inteirinha será trabalhada com esse padrão. Eu vou completar a minha e em seguida eu venho. Bem, aqui para eu completar a volta de número 19, depois de eu trabalhar as minhas últimas quatro correntes, estiver aqui próximo ao início, eu vou pular o meu ponto de base e ainda vou trabalhar aqui mais três pontos baixos. Fiz aqui, então, os três pontos baixos e encontrei aqui a primeira corrente que eu fiz para começar essa volta. Aqui eu atravesso e prendo um ponto baixíssimo e encerro aqui a volta de número 19. Agora, vamos trabalhar a volta de número 20. A volta 20, eu começo fazendo uma corrente, em seguida laço, alinha e venho trabalhar aqui nesse primeiro intervalo de quatro correntes, um grupo com quatro pontos altos. Aqui, depois dos quatro pontos altos, eu faço uma corrente e mais quatro pontos altos ainda aqui nesse mesmo intervalo. Um, dois, três e quatro. Então, os nossos grupos de pontos aqui na volta de número 20 serão trabalhados nos intervalos de correntes, de quatro correntes aqui que nós temos na base. E vamos fazer sempre quatro pontos altos, uma corrente e mais quatro pontos altos. Depois de construir cada um dos grupos, nós vamos voltar aqui na base e vamos pular os pontos baixos aqui. Um, dois, três e no quarto ponto baixo, vamos fazer outro ponto baixo. Em seguida, laçamos e vamos para o próximo intervalo de quatro correntes e repetimos os quatro pontos altos. Uma corrente e mais quatro pontos altos. Fez aqui esse grupo de pontos, então, vem pra base, pula um, dois, três pontos baixos e no quarto ponto baixo, prendemos outro ponto baixo. Depois do ponto baixo, laçamos e vamos para o próximo intervalo repetir o padrão. Então, a volta inteira será trabalhada com esse padrão, eu vou completar a minha volta e em seguida eu venho. Bem, meninas, então, aqui eu completei a minha volta de número 20 e fechei a volta com um ponto baixíssimo aqui naquela primeira corrente que nós fizemos aqui pra iniciar a volta 20. Na sequência, assim que eu terminei a volta, eu estendi o meu tapete sobre uma superfície plana e motivo por motivo eu peguei aqui nessa corrente e fui puxando aqui a ponta dessa corrente dessa maneira para que o tapete fique bem assentado e dê esse efeito de sobe e desce aqui, ok? Faz isso também no teu trabalho para que o teu tapete fique também bem assentado e fique com esse efeito aqui. Aqui, eu arrematei o barbante cru e agora a volta 21 nós vamos trabalhar com o barbante azul. Para começar a volta 21, eu laço o barbante azul aqui na agulha e venho aqui em qualquer um dos motivos que eu tenho aqui, esses motivos de pontos altos, vou pular o primeiro ponto alto e a partir do segundo, vou começar a trabalhar. Então, atravesso a agulha aqui pelo segundo ponto alto do grupo, faço aqui um ponto baixo. Fez o ponto baixo, vai para o ponto alto à frente, faz mais um ponto baixo, ponto alto à frente, mais um ponto baixo. E chego aqui nessa corrente que eu tenho aqui no meio do grupo. Nessa corrente, eu vou trabalhar dois pontos baixos. Um e dois pontos baixos na corrente. Em seguida, nos próximos três pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo em cada um deles. Agora, venho aqui nesse ponto baixo que eu tenho entre os grupos de pontos altos e aqui eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar os pontos baixos sobre esse próximo grupo de pontos altos. Então, pra começar, eu pulo aqui o primeiro ponto alto e venho para o segundo ponto alto do grupo. E aqui, começo a trabalhar os pontos baixos, fazendo um ponto baixo em cada ponto alto. Quando chego na corrente, faço dois pontos baixos aqui. Então, toda a volta com esse padrão. Depois que fez os dois pontos baixos aqui na corrente, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada um dos próximos três pontos altos. O ponto alto aqui do grupo também fica livre. Então, vai ficar livre o primeiro e o último ponto alto aqui do grupo de pontos altos. Em seguida, nós vamos vir aqui sempre no ponto baixo e fazer aqui um ponto baixo. Pular o primeiro ponto alto do próximo grupo e a partir do segundo começar a repetir o padrão. Então, essa volta inteirinha será trabalhada dessa maneira. Vou completar a minha. Bem, completei então aqui a minha volta de número 21. Fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz aqui no início da volta. E arrematei aqui a linha. Agora, só falta esconder essa linha e a nossa peça está pronta. Eu espero que você tenha gostado de mais essa peça. Em seguida aí, já vamos publicar a tampa do vaso, o tapete do vaso e o porta-papel higiênico. Esse aqui é o tapete da pia, então, espero que você tenha gostado de mais esse trabalho. Se gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso trabalho. Muito obrigada pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.